O que eu vou dizer pra ela? Que eu gosto do seu cheiro Não pode ser o papel Que ela faz minha bobina de letal Quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só eu faço minha pupila de lá Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui longe Minha coisa sua se vive O nosso som é parecido Será que isso é o meu destino? Pensando em mim Contigo até comigo O que eu vou dizer pra ele? Que eu gosto do seu cheiro Tá com seu cabelo Que ela faz minha pupila de letal E eu quero dizer pra ela Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só eu faço minha pupila de lá Da 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 Faz de conta que eu te conheço bem Quero alguma talha pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo lá Espalho no espelho pra tentar Invito mil acasos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço, eu quero lá Eu quero mais de ti, eu vou dizer pra ele Eu quero aquele beijo, seu atos é maneiro Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ele que eu não sinto Seu atos é maneiro, só ele faz minha pupila De lá É bom demais querer alguém E eu quero você E eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você que eu quero Eu ouvi o que eu vou dizer com ele Que eu quero aquele um juro Que eu sei guardar segredo Nem precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ele Que eu vou do seu jeito E o seu óculos é maneiro Só ele faz minha pupila De lá Que ela faz minha pupila De lá Da 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 Obrigado.